Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Tô meio assumidinha do canal, né gente? Mas precisei me ausentar aí por algum tempo. Trabalhei muito no Natal, trabalhei muito no final do ano. E eu tava contando com a pessoa pra poder vir me ajudar a trabalhar aqui no Deliver. Acabou que essa pessoa não veio, então fiquei super sobrecarregada de encomendas. E eu tive que entregar porque eu peguei a encomenda, eu fiz compromisso com os clientes. Então eu me sobrecarreguei e nisso afetou a minha saúde, principalmente a minha coluna. Tô fazendo fisioterapia, tô passando pelo médico, eu preciso ficar de repouso. Não estou trabalhando com o Deliver, gente. O Deliver tá parado, infelizmente. Mas o mais importante é a saúde da gente, é o nosso bem-estar. E logo, logo eu volto aqui pra esse canal pra compartilhar com vocês a minha rotina aí do Deliver, meu dia-a-dia. Enquanto, gente, eu não volto aqui, né? Com a minha rotina, a loucura toda do Deliver que vocês sempre acompanham aqui. Eu vou trazendo receitas pra vocês. As receitas que mais saem, assim, no meu Deliver. E que eu vendo bastante. Então eu vou começar a trazer mais receita específica pra vocês. Pra vocês começarem o ano aí, ganhando uma rendinha essa e vou compartilhar aqui um pouquinho do que eu sei. E a receita de hoje, gente, é um pudim que não vai ao forno. É um pudim maravilhoso. É super cremoso, gente. E é baixo custo. Dá pra você tirar 100%. A receita que eu vou passar pra vocês rende 10 potinhos de 200ml. Você pode fazer os de 250ml. Ou pode fazer os potinhos menores também, que vai render bem mais. É só virar que, ó, a caldinha já vai descendo e você já desenforma no pratinho. Ou o cliente pode só destampar aqui, ó, e comer. Olha só, super cremoso. Olha a consistência, gente. Vou desenformar um pra poder mostrar pra vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem da receita. Fiz com muito amor e carinho. Vou trazer receitas específicas aqui pra vocês. Vou trazer muita receita de recheio também. A gente tem um projeto esse ano pro nosso cenário novo. Pra poder estar gravando o vídeo aqui pra vocês. Vai mudar muita coisa aqui no nosso canal. Eu quero muito que vocês cresçam profissionalmente com o delivery de vocês. Eu quero ajudar muita gente. Espero mesmo que eu ajude muita gente esse ano. Então, você continua aqui no canal. E compartilha, gente, os meus vídeos. Pra gente poder estar alcançando mais pessoas. E estar ajudando mais pessoas a trabalhar aí no ramo de delivery. Gente, outra coisa. No vídeo, eu gravei sem luvas, tá? Ó, tô com as minhas unhas aqui. Estão bem grandes. Eu gravei o vídeo sem luva. Porque eu tô fazendo aqui pra casa. Como que eu não tô trabalhando com o delivery. Tô fazendo aqui pra gente comer. Por esse motivo, não usei as luvas, tá? Mas se você for fazer pra vender, se tiver a unha comprida ou esmaltada. Muito importante, gente, usar as luvas, tá? Tem que ter higiene pra gente trabalhar na cozinha. Principalmente se for pra vender pra outras pessoas, tá? E ó, o tanto que rendeu, gente. A gente já comeu um. Tem mais aqui, ó. Tem mais potinhos aqui, gente. Eu vou desenformar uma aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, antes de começar o vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Deixa o seu comentário pra mim, que é muito importante. Pro YouTube saber que vocês estão gostando do vídeo. E recomendar os meus vídeos pra outras pessoas. Então, bora lá começar o vídeo. Olha só, gente. Já virei o pudim aqui no pratinho. Olha só essa lindeza, gente. Fala sério. Olha só. Perfeito, né? Vou partir aqui, ó. Deixa eu pôr bem de pertinho. Que eu vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Olha isso aqui, gente. Olha a consistência desse pudim. Se não é maravilhoso. Super cremoso, muito, muito gostoso. Fica super firminho, gente. E dá pra vocês ganharem uma renda essa aí, maravilhosa, vendendo esse pudim, gente. Porque ele fica simplesmente perfeito. Olha só isso daqui. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como que eu faço essa delícia. E vocês façam aí pra vender. Porque é simplesmente assim, maravilhoso. Super geladinho. A consistência dele é muito boa. E rapidinho, gente, ele ganha consistência. Muito, muito bom, ó. Aí eu virei os potinhos de ponta cabeça. Esse daqui, ó, já tá saindo. Super fácil de desenformar. Olha só. E fica, gente, a coisa mais linda. Um charme. Pra você poder vender aí e lucrar muito no delivery. Ó, super indico vocês fazerem pra vender, tá? Porque é uma ótima fonte de renda. Principalmente agora no começo do ano. Tá todo mundo precisando de dinheiro. Precisando fazer uma graninha extra. Ó, então é uma ótima opção. Super baratinho pra fazer. E você tem um lucro de 100%. Essas daqui me renderam 10 potinhos de 200ml. Mas você pode fazer o de 150ml. O de 200ml, tá? Aí vai de cada um. Enquanto vocês vão conferindo a receita. Vou comendo aqui o meu, gente. Tá maravilhoso. Então, gente, vamos lá aos ingredientes. Pra poder fazer esse pudim. Que fica, assim, maravilhoso. Vende muito aqui no delivery. E além de econômico, ele sai bastante. Fica muito, muito gostoso. Ele tem tipo a consistência de um flan. Sabe? Ele não vai ovos. Gente, pensa no pudim gostoso. Então, super indico vocês fazerem. Pra vender aí no delivery de vocês. Ó, aqui eu tenho 700ml de leite. Duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. 80g de leite em pó. Dois sachês de gelatina sem sabor. Essa daqui, tá bom, gente? Ó, gelatina sem sabor. Vou estar usando dois saquinhos desse daqui. E pra calda, gente. Eu vou estar usando dois saquinhos desse daqui. Vou usar também uma colher de sopa de essência de baunilha. É opcional, tá bom, gente? Se você achar que deve pôr ou não, é opcional. Mas fica com sabor, assim, maravilhoso. Aí, pra fazer a calda, aqui eu tenho 150ml de água. E 300g de açúcar refinado. Mas você pode usar o açúcar cristal, tá? É que aqui eu gosto de usar o refinado, mas não tem problema, tá? E aqui, gente, ó. Pra colocar o nosso pudim. Deixa eu tirar aqui. Eu tô usando esse potinho de 200ml. Você pode usar o de 250ml. Ou você pode usar o menor. Mas maior que isso eu não indico, tá? Eu vou começar pela calda. E vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então aqui, gente, ó. Na minha panela, eu vou colocar o açúcar. E vou esperar ele derreter, tá? Pra mim poder adicionar a água. Olha, gente, o açúcar já chegou na consistência que eu quero, ó. O açúcar refinado, ele fica com uma cor meio diferenciado mesmo. Diferente do açúcar cristal. Mas dá certo, tá bom? Aí eu vou abaixar o meu fogo aqui. E eu vou acrescentando a água. Aos poucos, tá? Pode acrescentando a água aos poucos. Não tem problema, tá, gente? Ó. E aí você vai mexendo, ó. Tá? Vai acrescentando a água. E vai mexendo, ó. Que lindo que fica, né? Ó. Coloquei a água aqui. E agora eu vou esperar engrossar um pouquinho. Pra poder desligar o fogo. O açúcar refinado, eu prefiro ele pra poder fazer a calda. Porque depois, ó, fica com a mesma cor do açúcar cristal. O açúcar refinado é o açúcar cristal processando mais vezes, né, gente? É o mesmo açúcar, só que ele é processado mais vezes pra poder ficar bem fininho daquele jeito. Só que ele não fica, é, com aquelas pedrinhas de açúcar na hora de fazer a calda. Então, é, eu prefiro usar ele, tá? Mas vai da preferência de cada um. Vou aumentar o fogo aqui, novamente. Só esperar, é, borbulhar mais um pouco. E eu já vou desligar o fogo. Que aí já vai chegar na consistência que eu quero. Olha, gente, já borbulhou, já chegou na consistência que eu quero. Não precisa deixar muito tempo no fogo, não. Começou a borbulhar, deixa um minutinho, pode desligar o fogo. Agora eu vou deixar aqui e vou pra próxima etapa do nosso pudim. Então, gente, aqui, ó, eu vou colocar o meu leite condensado no liquidificador. Ó, vou colocar as duas caixinhas de leite condensado. As duas caixinhas de creme de leite. 700 ml de leite. Gente, eu não sei se eu vou conseguir bater no meu liquidificador. Ele é pequeno. Vamos ver se não vai fazer sujeira. 80 gramas de leite em pó. E aqui, ó, eu vou colocar uma colher de sopa, ó. De essência de baunilha, tá, gente? Vou levar pra bater, tá? E a gelatina sem sabor eu vou acrescentar. Depois, vou até mostrar aqui pra vocês que eu já hidratei ela. Olha, gente, a minha gelatina sem sabor eu já hidratei. Aqui eu coloquei 10 colheres de sopa de água, tá? Pra cada envelope da gelatina você vai usar 5 colheres de sopa de água. Como que eu usei 2 envelopes, eu coloquei 10 colheres de sopa de água. E levei 30 segundos no micro-ondas pra poder dissolver. Você pode colocar 15 segundos, depois você coloca mais 15. E aí, depois que eu tiver batendo com o liquidificador ligado, eu vou colocar a gelatina pra ela não criar gruminhos no nosso pudim. Olha, gente, já coloquei os meus potinhos aqui, ó. São 10 potinhos. E agora eu vou colocar a calda Nesses potinhos. Não precisa ser muito, tá? Olha, gente, então essa calda que eu fiz dá tranquilamente pros 10 potinhos, tá? Não sobrou nada, ó. Tá? Não precisa ser muito. E ela dá tranquilamente pros 10 potinhos. E agora eu vou colocar o líquido do nosso pudim aqui nos potinhos e vou mostrar pra vocês. Agora é só despejar aqui, gente, nos potinhos, ó. Pode despejar até a borda, tá? E olha só, gente, como ficou, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que lindo que eles ficaram. E me rendeu aí, gente, ó, 10 potinhos. Então, essa medida são pra 10 potinhos de 200ml. Você pode fazer em potinhos menores pra render mais. Olha só. Que lindo, gente, que ficou, né? Olha isso daqui. Agora eu vou levar pra gelar. Você... Eu vou tampar eles. E vou levar pra gelar por aproximadamente uma hora, eu acredito. Mas aí, assim que ele gelar e que ele firmar, na hora que você pegar o potinho e você sentir ele firme, assim, ó, na geladeira, você já pode tirar e desenformar. E, é claro, na hora de desenformar, eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Gente, vim mostrar o resultado do pudim pra vocês. Pudim, já, ó, friozinho, já bem geladinho. Olha só como que ele desce, gente. Super fácil, ó, pra você poder colocar no prato, já desenformar e comer. E, gente, ficou simplesmente maravilhoso no começo do vídeo. Eu mostrei pra vocês, né? A consistência dele, como que fica bem gostoso. E eu vou abrir uma aqui no potinho mesmo. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Essa delícia super compensa, super vale a pena vocês fazerem aí. Gente, olha só. Olha só essa caldinha. Super fácil de fazer, rapidinho você faz. E aí é só vender, aproveitar aí esse calorzinho que tá fazendo e colocar no seu delivery. Simplesmente, gente, faz essa receita. É maravilhosa. Esse pudim, assim, fica muito cremoso. Sensacional. Não canso lá pra vocês que fica cremoso, porque realmente fica bem cremoso. É uma receita, assim, que deu super certo. Toda vez que eu faço, sai demais aqui no delivery. Principalmente, final de semana, que o pessoal quer comer um pudim, um doce diferente, um doce mais gostoso. E em porção individual, melhor ainda. Eu falei pra vocês que me renderam 10 potinhos, né? O pessoal aqui de casa já comeu, gente. Acabaram de comer, ó. Ficou só esses 3 potinhos. Eu tô comendo o meu aqui agora. Mas, então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom voltar aqui a gravar pra vocês. Tô muito feliz em estar de volta. E, aos poucos, eu vou retornando à minha atividade normal, se Deus quiser. Por enquanto, vou trazendo mais receitas específicas aqui pra vocês. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Façam a receita, hein? E aí, eu vou repetir. O que é isso?